A Varia usa a chinela Tem movimentos de data Na canastra A carabela No coração a fragata Na canastra A carabela No coração a fragata Em vez de corvos no chale As botas vêm a impulsar E quando o vento leva ao baile Bala no baile com o mar E quando o vento leva ao baile Bala no baile com o mar De conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido No motor de uma traineira E nas veias o latido No motor de uma traineira Tem de sonho e manezia Tempestades a pregoa Seu nome próprio Maria E seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa O tempo vai fazer de si uma bela de uma fadista É o que eu lhe digo Tem um belo timbre Tem que continuar a trabalhar muito Está bem? Mas acho que o tempo vai fazer de si uma bela de uma fadista Muito obrigada Doutrina O que eu te posso dizer Como sugestão Conselho É que sintas mais o fado Quando o cantas Cantaste um fado alegre Que é bastante mais fácil Mas mesmo assim o fado tem que ser sentido Tem que ser aproveitado Tem que ser muito É sofrido O fado Esse é o meu conselho para ti Obrigada Eu achei muita piada ao teu look Um bocadinho geek E depois a cantar o fado com esses enormes óculos E achei-te muita piada Por isso vou-te dizer que sim Obrigada Eu acho que ainda não é a altura e vou ter que dizer que não Até obrigada Delfina vou ter que dizer que não também Obrigada Ocado é que é só portuguesa Está a ser escorraçada porquê? Mais ou menos É só o que eu disse É que eu falei Ó diabo Temos aqui ativistas Não é tão preocupado É que é só portuguesa Em programa nenhum nestes ele passa Nenhum Então Em Portugal É só desinteressam Que for brasileiro e inglês Não guia essa massa Mais graves Pra mim não me interessa Então, af O fado O fado é que é a... É a nossa canção portuguesa Já passa nada Ninguém gosta Então trago-o para cartas superficiales Estes são tão profissionais como os outros. Está bom, está bom. Vamos continuar.